Boa tarde pessoal, mais uma receitinha aqui no canal, vamos fazer um arroz doce, sei que é uma coisa fácil, todo mundo sabe fazer, mas cada um tem um jeito de fazer né, uma maneira, eu vou fazer se alguém gostar do jeito que eu estou fazendo, tá bom, vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu uso, eu uso uma xícara dessa de arroz, vou usar mais ou menos um litro de água, se precisar mais, um pouco eu coloco, vou colocar água, o arroz, deixar cozinhar, depois eu vou voltar colocando o leite condensado, depois eu tenho mais uma xícara de açúcar aqui, que é esse açúcar aqui, eu vou fazer uma calda, um caramelo, como se fosse um pudim, com canela junto, e vou jogar na arroz doce, e antes de quase terminando, eu coloco essa xícara de coco, tá bom, alguém quiser mudar, colocar, colocar paçoquinhas, essas coisas, fica muito bom também, tá, olha, vamos começar pela água aqui, aqui tem mais ou menos um litro, com certeza eu vou precisar de mais, e uma xícara de arroz, aqui também eu vou pôr uma pitada de sal, e aqui, por enquanto é isso, deixar cozinhar para bem cozidinho, e depois a gente acrescenta os outros ingredientes, ok? E aí, pessoal, aqui eu estou começando a fazer a calda, para pôr no arroz, tem aqui açúcar, e eu joguei uns pedacinhos de canela, assim, uns 4 pedacinhos de canela, assim, para derreter, é só esperar derreter o açúcar, aí pôr uma meia xícara de água, deixa eu ferver um pouco, aí a gente vai passar para o arroz doce, aí para acrescentar os outros ingredientes, olha pessoal, aqui é aquela caldinha de açúcar, tá, só o açúcar derretir aqui, uns pedacinhos de canela no meio, se quiser pôr um pedacinho de cravo, aí vamos colocar um pouquinho de água, aos poucos, com cuidado, naquela caldinha, como se fosse pôr num pudim, que ela vai dar uma cor legal no arroz doce, não fica branco, fica com uma cara meio insonsa, né, então isso aqui dá uma cor legal, é, agora é só dissolver esse açúcar aqui, aí a gente já volta para colocar no arroz, olha, essa é a calda, tá vendo, como ficou, já ficou umas pedrinhas aqui, mas isso aqui desmancha o arroz doce, que ele vai ficar cozinhando ainda por um bom tempo, ela vai desmanchar, e aí a gente vai acrescentar aqui, olha, vai dar uma estiradinha aqui, não é? logo para, um pouquinho menos de um litro de leite, é leite puro da fazenda, quer colocar um pouco, para parar de espirrar agora, e aí a gente pode acrescentar o leite condensado, quem não quiser pôr o leite condensado, pode pôr uma xícara rasa de açúcar, porque na calda já tem açúcar, né, e a pessoa não gosta tão doce, aqui a gente gosta das coisas bem docinhas, aqui também, já pode estar acrescentando o coco, uma xícara de coco, e aqui é só deixar cozinhar agora, lentamente, sempre olhando, dando uma mexidinha, no fogo mais brando, com certeza aqui ele vai engrossar, vai precisar de mais leite, mas eu já tenho reservado aqui, para pôr mais, aqui essa panela aqui, aquela xícara, vai dar essa panela aqui, quase cheia, viu ainda, aí pessoal, esse é o meu arroz doce, cremoso, isso aqui são os pedacinhos de canela, que está aqui no meio, esse pedacinho, mas fica muito gostoso, e se tivesse o cheiro que está aqui, arroz doce, é essa aí a receita, muito bom, fica cremoso, fica bem gostoso, ok, obrigado por vocês terem ficado com a gente, até o final, tá bom, deixa seu like, perde o sininho, não custa nada para vocês, e para nós é muito importante, tá bom, muito obrigado, se inscreva no canal, um abraço a todos,